O Max é sinistro, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, esse é o canal do Fluxo, porra Vem pro barrio do Elipa que a putaria é certa, elas fode com a nossa piroca, com a nossa piroca, elas fode 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 com a nossa piroca, atrevida na bezica, trova jogando gostoso, fala aí pra cá, vai! Ela fode com a nossa piroca, com a nossa piroca, elas fode 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 com a nossa piroca, ela 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 fode com a nossa Candidado na AD 5 se faz, medifiro, medifiro, faça pau do que eu não quero mais Candidado na AD 5 se faz, medifiro, medifiro, faça pau do que eu não quero mais Vem por cima, novinha, só pra falar tu sabe que hoje vai ter sacanagem Tic Tic Tac Tac, Tic Tac É o barulho da tua bolsa, ensinando a pica com sensualidade Tic Tic Tac Tac, Tic Tac Tic Tic Tac, Tic Tac É o barulho da tua bolsa, ensinando a pica com sensualidade É o barulho da tua bozinha descendo na pica com sensualidade O Max é sinistro, puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu